Fala aí meus queridos, tudo tranqs? Aqui tudo tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o cara do TI. Bom meus queridos, antes de ir para o vídeo de hoje, eu quero pedir um favorzinho para vocês. Eu vejo aqui no meu analytics do canal que muita gente que assiste o meu vídeo, dá o like, ainda não inscrito, mais de 70%. Então faz o seguinte meus queridos, desce a telinha aí, clica no botãozinho de inscrever-se, além de deixar seu joinha. Isso vai ajudar e muito o canal. Então, conto com a ajuda de vocês e sem mais enrolações, bora lá para o vídeo. Bom meus queridos, no vídeo de hoje eu vou comentar uma polêmica, sei lá se a gente podemos dizer assim, ou uma coisa que surpreendeu a todos. Estava eu procurando assuntos para escrever lá no blog do Diolinux para fazer vídeo aqui. E eis que eu recebo, tanto na minha timeline no Twitter, como nos grupos do Telegram, principalmente lá do Mastermind, lá do Diolinux, um artigo do pessoal do Forenix, falando que tinha um fórum da Adobe, de um usuário perguntando quando ia ter o port da sua plataforma, o Adobe Cloud Creative, o Creative Cloud, para Linux. E até dia 11 de fevereiro, até dois dias atrás, estou gravando hoje dia 13, ele não estava nem entre os top 100. Então, tinha pouca relevância, não dava em nada. Até que o nosso querido amigo Jason, o Jason Evangelho, lá da Forbes, viu isso e retweetou. Eu também retweetei, marquei o pessoal lá do blog, do Diolinux e tal, e começou a crescer a votação. Então, até o presente momento, que eu estou gravando esse vídeo, eu vou deixar o link da matéria que eu escrevi lá para o Diolinux também, a votação estava em 5.173 votos para ter a plataforma da Adobe para Linux. Tanto que foi tanta gente acessando, tanta gente comentando, que saiu fora do ar. É, saiu fora do ar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque numa resposta de um usuário no Twitter da Adobe, perguntando quando que teria o suporte para Linux e tal, um dos caras que respondem, via Twitter, falou que não teria demanda, não teria mercado para isso, né? E que é, bom, aquela velha ladainha que a gente conhece, né? Que não teria como importar, dadadá. E isso surpreendeu, surpreendeu o Patrick Palmer, ou Patrick Palmer, que é o... como é que é o nome aqui da... Ele é o Principal Productor Manager da Adobe DVA, né? Do desenvolvimento da Adobe, né? Então, ele colocou lá um comunicado, né? Falando que até o presente momento não tinha nenhuma relevância e que uma pessoa com muita influência no Twitter fez isso, né? Então, o Jason, o Diolinux, lá quando a gente marca, começa a vir um monte de gente e tal. Isso vem ao encontro do que o próprio Jason fez uma pesquisa no seu Twitter, né? Perguntando qual que era a barreira das pessoas migrarem do Windows ou Mac para Linux, né? E a segunda maior causa que não tem a migração, né? Primeiro, é jogos, né? Então, tem um monte de gente que ainda não conhece o Steam Play e tal, e tudo mais. A segunda é dos produtos da Adobe, né? Mesmo tendo ferramentas, né? Que fazem o serviço, né? Como Gimp, Cript, Inkscape, Canelive, Lightworks ou DaVinci Reduz. O pessoal ainda gosta de utilizar as ferramentas da Adobe, como Premiere, Illustrator, Photoshop e afins, né? E com o tanto de acesso que teve, foi acionar nos filtros de spam da Adobe e derrubar a postagem, né? Então, isso mostra que sim, tem mercado. Eu tô aqui com a enquete aberta. Tem um monte de gente falando. A única coisa que me prende ao Windows é o pacote Adobe, porque o resto eu já faço no Linux. Eu tenho dual boot, porque só preciso utilizar o pacote da Adobe. Ah, eu tenho máquina virtual por causa do pacote da Adobe. Então, tem mercado, né? Isso aqui é um complemento ao vídeo que eu fiz sobre a Epic Games, né? Então, vai estar aparecendo aqui um cardzinho mostrando. Ou eu vou deixar aqui na descrição, mostrando que as empresas têm que olhar para o Linux, né? Ele deu uma resposta aqui que eu até entendo, né? Que as empresas não olham direito o mercado de tecnologia, vamos dizer assim. Ainda mais uma empresa como a Adobe, né? Ele fala que para aportar para Linux ia ter um monte de distribuição, vai perder uma tonelada de recursos. E é aquela primeira barreira de quem não se surpreenderia, não. É quem não tem contato com Linux quase todos os dias ou tem muito pouco, né? Então, por exemplo, se ele focasse no Ubuntu ou na sua base, né? Que vem o Mint, Elementor, ou o Debian, né? Como fez a Valve lá, pegou o Debian, modificou e fez o SteamOS, né? Ou se ele fizesse via Snap e Flatpak, isso já ajudaria muito na adoção, né? Porque Flatpak e Snap você utiliza em qualquer distribuição, né? Ou se não, foque em uma única distribuição, não tem problema. Um monte de gente que eu vi aqui falando, foque no Ubuntu, né? Não tem problema nenhum. Se focar no Ubuntu, os seus afiliados, vamos dizer assim, vai ser beneficiado, né? Também teve gente que falou, ah, foca no Ubuntu e no Fedora, ou o Red Hat, né? Que seria a Distro, ou no OpenSUSE também. Então, a comunidade mostrou que tem como, é viável. Eu já mostrei esse artigo com um monte de gente. Espero que vocês acessam. Se vote lá, se vote, vote lá, deixa um comentário falando, ah, eu quero... Deixa em inglês, se não conseguir, usa o Google Tradutor. Deixa lá, eu quero o Adobe pra Linux e tal. Mande pra um monte de gente que ainda utiliza o pacote Adobe. Gostaria de vir pro Linux e não se adaptou às ferramentas, né? Que a gente já utiliza, por exemplo. Esse canal aqui é feito todo em... Ferramenta OpenSource, né? Gimp, Kdenlive, o OBS, ele é multiplataforma, né? Mas, por exemplo, o DAST. Então, vamos colocar que a comunidade Linux tem força, sim. É um mercado viável e que eles podem investir. Tá bom, meus queridos? Então, complementando a minha... Como é que se fala? A minha previsão. Então, juntando Epic Games, né? Junto da Fortnite. E se a Adobe conseguir trazer aí um Photoshop, Illustrator e o Premiere pra Linux, né? Ou pra distribuição Linux aí, como vocês queiram seja dito. Eu acho, sim, que o ano do Linux vai vir muito antes que a gente perceba, né? Até um amigo meu falou que pra parte de games, promete que o kernel 5 e com o IN 4.0 e com o DXVK e o Vulkan na versão 2.0, a gente pode ter muita coisa boa acontecendo por aí. Então, a minha previsão ainda continua desse ano, que seria dentro de 5 anos o Linux cresceria muito. Se esses movimentos que a gente está vendo se acelerar, eu acho que o Linux consegue, sim, via Ubuntu, Mint, Fedora. Agora, anyway, pode chegar facilmente na casa dos 10% aí em que o macOS se estagnou, né? Ficou ali nos termos aí, 10%, 8%. Eu acho que com isso, eu acho que a gente vai ter mais coisas legais. Quem sabe aí uns drives, né? Que eu já tenho uns dois artigos escritos lá no Linux falando novidades que a NVIDIA vai trazer pro Shorg 1.20 e pros próximos drives. Então, eu já tô utilizando o drive, acho que o 415 da NVIDIA tá melhorando. O pessoal que usa AMD e Intel tem o Mesa Drive 18.3, tá vindo com coisa boa, com o Vulkan, então fiquem ligados, tá bom? Então, se puderem, espalhem essa mensagem pra um monte de gente aí que vocês puderem, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa o joinha. Tem um monte de gente que assiste o vídeo, só dá o joinha, mas não se inscreve. Mas, por favor, agora dá o joinha e se inscreve. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo. Espero vocês até uma próxima. Aquele abraço e tchau! It's the dream!